Ela vai sentando, ela vai de an, ela vai sentando, ela vai pa, ela, ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado, ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai quicando, ela fica de lado, ela, ela vai quicando, ela quica de lado, vai mulher, vai mulher, joga por sinton, 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 joga por sinton. Ela vai sentando, ela vai de hã Ela vai sentando, ela vai pat Ela vai sentando, ela olha pra trás Ela vai tirando de lado Ela vai sentando, ela olha pra trás Ela vai kickando, ela fica de fora Vai mulher! Vai mulher! Joga o bocetan Vai bem biscochão Vai colocando a mão na chá, mão na chá Vai colocando, vai colocando Balançando o rabão Vai colocando a mão do chau Vai colocando, vai colocando Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista Esse, esse que é o bonde Cria de ladrão Esse que é a escria Cria de ladrão Então vai com a banda em cima, arrasta Tchacalachau Então vai com a banda em cima, arrasta Tchacalachau E aí DJ LG? E aí DJ LG? Dança, lança, dança pra elas ficarem Ou não?